E olha, na manhã desta segunda-feira um carro caiu em um barranco em uma propriedade na estrada que dá acesso ao bairro rural do Itaci, em Carmo do Rio Claro. De acordo com a PM, o motorista informou que foi manobrar o veículo, mas acabou perdendo o controle da direção e caiu no barranco. É uma caminhonete, né? Ele foi socorrido com escoriações para o hospital. Agora, Pelinha, olha o tamanho do barranco, meu amigo. Olha o tamanho do barranco que essa caminhonete diz.